Música Sei que Tu estás ao meu larguer Posso descansar e confiar Pelos vales pensei estar só Senhor Mas a Tua mão me alcançou Você me ensinou A seguir em paz Sem Tua mão Sem Tua mão Sem Tua mão Tudo pode Ao que crer Não há razão Para temer Ele é Deus Palavra Você tem tudo Pra vencer Tudo pode Ao que crer Não há razão Para temer Ele é Deus De palavra Você tem tudo Pra vencer Ele é Deus Para o que crer É Deus